Aqueles e-mails que eles mandam com novidades, uma pessoa nunca vê porque sabe que é spam. Não sei se isto é da newsletter, porque eu conscientemente não assinei, não é? Conscientemente. E olha, eu vou-vos mostrar o texto. Todos vocês conhecem este tipo de texto, não é? Eu tenho medo de ser o único que penso nestas merdas. Traz a capacidade de resposta e os detalhes para o controle máximo em todos os jogos. Porque alguém escreveu isto, não é? Existe alguém que é pago para escrever estas merdas. Isto provavelmente é texto que vem copy-paste da MD, mas não interessa. Alguém é pago para escrever estas merdas. Traz a capacidade de resposta, extremamente vago, extremamente subjetivo, mas dá para depender e responde, reage, sei lá. E depois tem detalhes. Eu estou a pôr dois pontos e aqui por a líneas, porque minimiza rápido. Vamos lá. Se tu achas como é que a OS é pós hipsters com as contazinhas atrás e a aparência em dia e o Linux é pós nerds sebozes com tics de stalker, é fácil. Só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar, ó filho. E já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, que é lá saber, ô caralho. Estou a pôr assim dois pontos porque são duas coisas. É como... Tem traz, quer dizer que está incluído. Eu só estou a ler português, atenção. Traz. O que é que traz? O que é que está incluído? Está incluído a capacidade de resposta, que é subjetivo. Um saneirão não tem capacidade de resposta. É um bocadinho mais bagarito, mas tem. E outra coisa que tem incluído é detalhes para o controle máximo, máximo em todos os jogos. Ok. Agora quero que alguém me diga isto. Eu sou o único que pensa nestas merdas, não sou? Mas é por isso que vocês veem o at-rat, porque o filho da puta pensa em merdas que não lembra o diabo. Mas eu penso que existe, há algures, um filho da puta. Isto acontece em todas as empresas. Existem. Existem dois. O primeiro é o gajo que achou boa ideia pagar alguém para escrever isto. E o segundo é o gajo que recebe para escrever estas merdas. Entre outras coisas. Não sei se eu faço ou isso, mas não me admira hoje em dia. Ora, nós estamos a pagar um ordenado para ele escrever cenas. Vamos fazer caricatura. Ora, lança um CPU. Ele não sabe o que é um CPU. Porque ele tem sete anos de experiência em eletrodomésticos. Vamos supor. Descobriu semana passada o que é um CPU, mas tenho que fazer um texto. Vocês pensam que eu estou a exagerar? Este tipo de merdas acontece. Então, alguém decidiu escrever que o CPU tem incluído os detalhes para o controle do jogo. O que é os detalhes? Essa é a minha pergunta. O que é que são os detalhes que estão incluídos no CPU? Nós temos sempre gente que é paga para escrever nada. Significa nada. Já imaginaste que tu tens um trabalho onde o teu trabalho é escrever texto que não tem significado? Tu trabalhas de segunda a sexta e uma parte do teu trabalho, sei lá, 30% do teu trabalho, é escrever texto. São cinco dias de trabalho. Olha, vamos imaginar que segunda e terça-feira, o dia todo, a tua função é escrever texto que não tem significado. Isto não é uma cena muito bizarra de existir no mundo, caralho? O perfil expo tem velocidades de memória DDR5. Uau. Sim. Porque se tivesse de DDR6, seria de estranhar. Olha, olha. Logo, primeira frase. Primeira frase. Quero, vocês estão... Está aí alguém desempregado? Pode-se candidatar para fazer este tipo de trabalho, porque os requisitos são literalmente zero. Se tu tivés a capacidade de conseguir juntar várias palavras da mesma língua atrás de um ponto final, tu conseguiste fazer uma frase. O requisito é conseguir colocar palavras aleatórias. A primeira letra é uma maiúscula e ao fim tem um ponto final. É um requisito. Habilitações académicas. Saber, conseguir escrever uma frase com ou sem significado. Ok? Acho que só a quantidade é que interessa. Opá, se demorares muito, não. Jogos mais... Ora, SSD. Ok. Melhorar a resposta no jogo e o streaming. Que streaming? Um aumento de desempenho que se pode ver e sentir. Não seria interessante, só eu mandar ideias para o ar, culpabilizar quem coloca uma descrição. Neste caso seria a empresa, não é? Pode nem ser até a loja. Pode ser o texto que veio da Western Digital, estás a ver? Mas tanto faz. O produto tem uma descrição que não corresponde à realidade. Teres direito a reembolso exclusivamente por causa disso. Porque refere aqui a um aumento de desempenho. E eu posso comprar e não ter aumento de desempenho. Nem que seja porque o SSD que eu usava antes era ainda melhor do que este. Mas aqui só diz que eu vou ter um aumento de desempenho. A que altura na história da civilização ocidental as palavras deixaram de ter significado e importância? Porque se alguém escreveu, tu vais ter aumento de desempenho, e eu compro e não tenho aumento de desempenho, onde é que está aqui o problema que sou só eu que vejo? Então o que é que significam as palavras? Não, mas eu não tive. Está bem, mas o facto de nós escrevermos que vais ter não significa que tu vais ter. Então para que escrever? Jogo mais longo e melhor. O que é que é um jogo mais longo? Puta que meu pariu. Otimiza o pico de desempenho? No modo de jogo? What? Fluidez líquida já começou a descambar. Strix, ROG, não sei de quanto é que custa a ROG Strix? 1.290. Puta que meu pariu. Depois dizem que eu é que sou hater. Eu vou-vos fazer uma pergunta muito sincera, bem do meu coração. Se eu encontrar, que eu acho que não tenho. Vocês têm um... Eu só quero um motivo. Dei-me um. Para gastar 1.220 euros numa 4.070 TI. Que nem sequer é a TI super. Que nem sequer é a TI super. Eu quero um motivo. Ah, eficiência energética integral já começa. A função Power Saving contém... Porquê que isto é a primeira cena das características? O Tomás está-se. O nível da ironia por ser uma borde LGA 1700. Mas... Mas...